Agora, no seu programa Boca do Povo. Plantão de Polícia. Manchetes do Dia. Soldada da PM executa o marido que também era militar. Dirige até Campo Grande e se suicida com um tiro na cabeça. Polícia Civil de Dourados desvenda a execução de mecânico. Ele foi morto por desistir de ser do PCC. Nova Lima, bairro violento. Pistoleiros fuzilaram Marquinhos Cigano. Essas e outras no programa de hoje. Bom dia. Plantão de Polícia. Sonoplastia DJ GG. Redes sociais Edson Índio. Reportagens Ed Carlos, Érica Fernanda. Doutor Cícero da Conceição e Sérgio Cruz. Apresentação B de Paula Filho. Retransmissão automática. Nova FM de Anastácio. Líder FM de Ponta Porã. FM Alto Paraguai de Carmelo Peralta. Cidade FM de Caracol. Caçula FM de Três Lagoas. Nativa FM de Miranda. Está no ar o plantão de polícia. Difusora. Destaques. Tês policiais. Seis e trinta e dois. Com os senhores. Direto da fronteira. Ed Carlos. Bom dia. Opa. Muito bom dia Ed Paula. De volta aqui na fronteira com mais informações. E olha atenção para essa nota. O homem de nacionalidade alemã que não teve a identidade até o momento revelada. Na noite de ontem tentou ter acesso aqui a embaixada americana na capital Assunción. Ele estava de posse de armas longas de grosso calibre e também de pistola semi-automática. Voltaremos ao caso e agora retornamos ao caso aí do Pistoleiro dos Pistoleiros que foi executado aqui na fronteira. A polícia segue investigando e eu trago aqui na Líder Difusora mais informações sobre o assassinato de Abacate. Filha Genevaldo que a treta é nervosa. Durante as investigações sobre a morte do sicário Márcio Ariel Sanches, o Abacate, a Polícia Nacional do Paraguai descobriu um áudio enviado por ele em que ele ameaça alguns inimigos. Fato ocorrido momentos antes do seu assassinato. Na mensagem seu B de Paula, o criminoso que comandava uma agência de pistolagem foi encontrado morto com 33 perfurações na última sexta-feira. Ataca os colegas de profissão. Fato narrado aqui na Líder Difusora. Em um trecho da gravação ele disse, abre aspa, eu posso amanhecer em frente à sua casa. Você pode me sentir ao amanhecer. E o que vão fazer? Vocês não são bandidos, são principiantes, disse Márcio Sanches no áudio gravado em Guarani. Segundo a imprensa paraguaia, Abacate se intitulava como chefe da fronteira aqui na fronteira. No final da mensagem enviada pelo ex-segurança de Jorge Rafate, ele afirma, vou destroçá-los com fuzil se incomodarem, porque ninguém vai salvá-los, nem mesmo se ajoelharem aos pés de Deus. Finalizou a mensagem enviada pelo sicário assassinado. Um detalhe no caso é que o sicário Abacate foi executado no mesmo dia em que seu ex-patrão, sete anos depois. A Polícia Nacional realizou diligências em uma mansão alugada aqui em Pedro Rocavalheiro, e acredita que o criminoso tenha sido executado lá. Isso porque, amigos, o teria traído até a residência, para que ele participasse de uma festa. A informação é do chefe da equipe policial responsável pela investigação, comissário Luiz Lopes, que afirma que a residência foi alugada pelo cunhado de Abacate, ainda segundo o comissário B. de Paula. Para os investigadores, há convicção de que o líder dos pistoleiros, acusado de ser o responsável direto por mais de 50 assassinatos por encomenda, foi executado pelos seus próprios guardas e parentes. Por outro lado, o prefeito de Pedro Rocavalheiro, Ronaldo Acevedo, reiterou suas críticas às autoridades de segurança. Isso porque, segundo o político, Márcio Ariel foi o responsável pelo massacre que resultou na morte da sua filha, Raliê Acevedo. Todo mundo sabia o que o Márcio estava fazendo e onde estava, menos a Polícia Nacional. Declarou o político. E não para por aí. Outra acusação do prefeito é sobre a morte do seu irmão, o ex-prefeito José Carlos Acevedo. Fato ocorrido ano passado aqui na fronteira. Fechando a nota, no mesmo dia em que Abacate foi executado, Ronaldo Acevedo disse à mídia paraguaia que as ações da Polícia Nacional são filtradas e que por isso são ineficazes. Segundo ele, que todos os paraguaios são vítimas do Estado que não dá segurança a nenhum cidadão do Paraguai. Voltaremos ao caso ainda hoje, aqui na Líder da fronteira em que a B sempre é de Carmoço. Difusora. Plantão de Polícia. Seis horas e trinta e seis minutos. Manhã de ontem, um trabalhador rural caminhava em direção ao seu trabalho e de repente em meio a um matagal, numa estradinha, uma caminhonete branca estacionada. Na volta do trabalho, a caminhonete permanecia no mesmo lugar. E ele se aproximou sorrateiramente e ao olhar para dentro da cabine, uma cena macabra. Uma mulher jovem estava morta com um tiro na cabeça. Não havia sinais de que ela teria sido executada. Abavorado, ele comunicou ao seu patrão que imediatamente chamou a polícia. Em poucos minutos, várias viaturas chegaram ao local. Com a chegada da perícia e o local preservado, começaram a levantar o que teria acontecido. Mas não havia mistério, porque imediatamente as coisas começaram a se ligar. E eis que já no começo da tarde, o suicídio acabou desvendado. Ainda pela manhã, em Presidente Epitácio, um outro crime, desta vez, envolvendo um cabo da polícia militar. E unindo os dois acontecimentos, em que finalmente, a dinâmica de toda a ação foi descoberta. A suicida na caminhonete branca era uma soldada da polícia militar do nosso estado e namorada de outro policial militar, cabo da PM. E os dois se desentenderam na casa onde moravam, em Presidente Epitácio. E estavam destacados em Bataguaçu. Ela matou o marido com dois tiros. O cabo da PM, Jorge Augusto Rivarola Saito, foi assassinado com dois tiros em Presidente Epitácio. Depois do crime, a namorada dele, identificada como Cássia Machado, dirigiu até Campo Grande. E aqui, na estrada da gameleira, ela colocou o termo à própria existência. Cássia e Jorge eram pessoas amáveis e juntos faziam um belo par. Aparentemente, não tinham um relacionamento doentio, mas algo aconteceu no seio da convivência. Externamente, era um casal de boas, mas nunca se sabe aquilo que se passa entre quatro paredes. Cabo Jorge pertencia ao BP Choque. Certamente foi morto na madrugada pela esposa, policial militar. Ele havia sido transferido para Bataguaçu e residia em Epitácio, ou como diz o pessoal, do outro lado da ponte. Esse é o terceiro caso de mulheres da Polícia Militar do Estado executando seus companheiros, o que demonstra que, internamente, algo parece não estar funcionando dentro da corporação. Infelizmente, é isso. Destaques Policiais. Às seis e quarenta, volta da fronteira Ed Carlos. Alô, Ed. Opa, legal, B. De volta em QAP com as informações aqui da região de fronteira. E olha a sua atenção para essa. Policiais do Departamento de Operações de Fronteira prenderam uma caminhonete Toyota Hilux com placas asfixadas, falsas, carregada, com grande quantidade de volumes prensados de maconha, com peso total de dois mil cento e quarenta quilos da erva do capeta. A ação ocorreu durante um policiamento ostensivo na rodovia BR-63, área rural do município de Itaquiraí. Na hora da pegada, seu B de Paula, o motora da Hilux desobedeceu a ordem de parada dos militares, meteu a cueca fora do rego e fugiu em alta velocidade. Logo à frente, a caminhonete foi abandonada em uma estrada vicinal e o trafica deu no pinote entrando no canavial às margens da estrada e não localizado pela equipe do DOF. Sorte dele. A ocorrência, seu B de Paula, foi registrada e entregue na delegacia de polícia civil de Itaquiraí, que está abarrotada da erva maldita. O prejuízo ao crime foi estimado em quatro milhões e meio de reais. A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da operação Horus da fronteira para a líder difusora, Ed Carlos. Difusora? Plantão de Polícia. Seis e quarenta e um, dona Érica Fernanda, bom dia. Oi B, bom dia, muito bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes, amigos de Difusora. E a semana está passando rápido, já é quarta-feira, metade da semana, vinte e um de junho e na sequência do plantão de polícia de hoje. Em apenas uma semana, Campo Grande teve mais três mortes por Covid-19, entre eles o de um bebê de um ano. Os dados são do último boletim da secretarista do Aldi Saúde divulgado ontem. Campo Grande lidera a lista dos novos casos com cento e quarenta e duas ocorrências. Ao todo, são mais de duzentos mil casos confirmados. Os óbitos eram de um bebê do sexo masculino que sofria de doença neurológica e respiratória crônica. Além dele, um homem de noventa e oito anos com imunodeficiência e também de uma mulher de cinquenta e nove anos com diabetes e obesidade que também faleceram. Mato Grosso do Sul registrou cinco mortes e trezentos e quarenta e nove casos da Covid-19. Com a atualização, o número de casos confirmados salta para mais de seiscentos e dez mil casos com mais de onze mil mortes. Próxima nota. E após a execução do Marquinho Cigano, o medo impera entre os moradores da região do bairro Nova Lima em Campo Grande, onde Antônio Marcos Santo Gonçalves de trinta e sete anos, mais conhecido como Marquinho Cigano, foi executado com pelo menos trinta tiros durante a noite de segunda-feira. Ele foi assassinado na frente da esposa quando passeava com um cachorro em uma praça. Marquinhos tinha várias passagens pela polícia que iam desde estelionato à receptação, lesão corporal dolosa e ameaça. Marquinho Cigano foi executado com pelo menos trinta tiros por uma dupla de moto que fugiu após o crime. Próxima. O pedreiro José Paulo de Souza Marques de trinta e dois anos, acusado de matar a tiros, Lucas Nery Valenzuela sentou ontem no banco dos réus da primeira vara do Tribunal do Júri de Campo Grande e acabou sendo absolvido. O crime aconteceu em agosto de 2015 na rua Anselmo Selingardi no bairro Parque do Lajeado em Campo Grande. Lucas, a vítima, conversava com amigos em uma roda de tereré quando o autor chegou com outra pessoa de moto e abriu fogo contra a vítima. O rapaz chegou a ser socorrido mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no hospital regional de Campo Grande. José sentou ontem no banco dos réus e acabou sendo absolvido do crime. Mais uma, B. E um homem peladão apareceu perambulando pelas ruas de Rio Verde totalmente nu como veio ao mundo um homem que não teve identidade revelada foi encontrado peladão e portando uma faca perambulando pelas ruas de Rio Verde de Mato Grosso. O homem teria sido avistado por populares que acionaram a polícia. O metido Adão do Pantanal foi encaminhado à delegacia onde foi autuado. E a última, B. A motorista do Gol de 52 anos que bateu em um semáforo da Avenida Mascarinhas de Moraes na noite de domingo por estar embriagada teve sua liberdade provisória concedida durante a audiência de custódia ontem. O teste do bafômetro acusou 0,82 miligramas foi arbitrada a fiança no valor de 1.500 pelo delegado plantonista. Contudo, a motorista chorou, alegou dificuldades financeiras, fez um piseiro na delegacia e por não conseguir pagar a fiança ela passou por audiência de custódia e o juiz concedeu liberdade provisória mediante medidas cautelares. O acidente ocorreu por volta das 22 horas de domingo quando policiais do batalhão de trânsito chegaram ao local e encontraram a mulher já sendo atendida pelo SAMU. Ela então confessou ter bebido algumas cervejas e depois ter pego o carro quando aconteceu o acidente. É isso aí, B. Fico por aqui e quarta-feira abençoada a todos bora pra luta amanhã tem mais. Plantão de polícia seis e quarenta e seis doutor Cícero da Conceição bom dia bom dia B de Paula amigos da difusora carinhosamente bom dia sogrou na parada levou embora o macho da filha prevalece o velho ditado farinha pouca meu pirãozinho primeiro assanhada da dona clementina deleta safada lá de Itaporã prima pobre de dourados jogou merda no ventilador a caroa a coroa sapeca tá de chamego com gerro o chibungão do Juscelino que na semana que passou fez aquilo que o gato faz e bota terra em cima pegaram o trecho se mandaram foram embora deixando a filha com o filho e tudo ela foi na polícia e registrou o abandono do lar de onde eu venho vagabundo igual esse tipinho do Juscelino não se cria tem capagesse na frequência mas tem gente boa na nossa audiência Marquinhos Davam sua excelência o presidente do Legislativo Municipal de Terenos M Gomes o farda limpa de Ponta Porão meia cunhada de dourados espancou a dona da pensão a famosa dona encrenca e deu Maria da Penha na parada o pedreiro o meia cunhada do Estevam covarde filho de quenga lazarento espancou a esposa dona Vilma e foi preso e foi mais um que assinou a famosa Maria da Penha agora vai brincar de Mariazinha no corrozinho do presídio da redação doutor Cícero da Conceição Exclusivo para Difusora Panzana Difusora Plantão de Polícia 6 horas e 49 minutos Manhã de terça muita movimentação policial agentes do setor de investigações gerais cumpriram mandados de prisão solicitados através de toda eficiência policial e eis que os agentes prenderam três pessoas o que aquelas pessoas teriam feito de tão grave a ponto de serem presas por um mandado eis a resposta da polícia os presos estão envolvidos com a morte do mecânico Gabriel Vitor da Silva Moraes de 24 anos Daniel segundo investigação da polícia civil de Dourados a vítima estava envolvida com uma facção criminosa que comanda os presídios em nosso estado mas Gabriel resolveu mudar de vida e acabou deixando a facção sem pedir o seu desligamento do grupo e por isso no dia 29 de abril enquanto trabalhava em Dourados eis que na porta da oficina para um Onix preto e nele três pessoas uma ficou ao volante e os outros dois desceram e fuzilaram a vítima com vários tiros de pistola 9mm o delegado Erasmo Cubas responsável pelo SGI da primeira delegacia de polícia civil de Dourados intrigado com a execução começou a investigar e eis que chegou a conclusão para fechar o caso Gabriel mecânico entrou para a facção criminosa em Giparaná em Rondônia mas resolveu mudar de vida e para essas deserções a facção não perdoa e Gabriel pelo abandono perdeu a vida Difusora a 6 e 51 a crônica do dia com Sérgio Cruz bom dia Sérgio bom dia Bede Paula bom dia gente amiga cada dia tem sua história esta quarta-feira tem quatro fatos para compor a história do Brasil a comissão de justiça vai sabatinar o doutor Zanin indicado para o Supremo Tribunal Federal muito mais que o fato de ter sido o advogado pessoal do Lula contra Lava Jato a nomeação do Zanin simboliza a vitória da verdade sobre a sordidez política o segundo fato será o encontro do presidente Lula com o Papa Francisco onde se acrescentará esforço do chefe da igreja católica com o chefe de governo da nação mais católica do mundo pelo fim da matança de seres humanos na Ucrânia fato 3 a justiça eleitoral vai iniciar o que poderá ser o começo de uma longa escalada de descrédito do criminoso festival de mentiras que assola as redes sociais do voto impresso ao uso da cloroquina por fim uma ação descarada de boicote a política econômica do governo o banco central vai manter a extorsiva taxa de juros e haja história falei e tá falado B de Paula Seu problema é diarista para um ou mais dias por semana ligue agora para 3022 2066 ou 99890 2512 e contrate diarista com referência serviços fiscalizados e sem encargos sociais diaristas é com a CBF multisserviços segurança pontualidade e garantia de bons serviços ligue já 3022 2066 ou 99890 2512 CBF multisserviços plantão de polícia destaques policiais às seis e cinquenta e quatro novamente da fronteira Ed Carlos Alô Ed é isso mesmo B de Paula voltamos aqui ao tema do abacate o clima ainda é tenso aqui na fronteira e olha as informações que circulam aqui é que pode haver um derramamento de sangue nos próximos dias aqui na fronteira Brasil e Paraguai vamos com a nota trilha Genivaldo propriedades rurais veículos de luxo cavalos de raça outros imóveis a soma dos bens adquirido por abacate com dinheiro de suas atividades ilícitas principalmente o sicariato aqui na região de fronteira totaliza cerca de trinta e cinco milhões de guaranis o equivalente a cinco milhões de dólares seu B de Paula essa é a afirmação do comissário Luiz Lopes chefe do departamento de combate ao crime organizado da polícia nacional ao abordar o assunto do que restou após o assassinato do temido criminoso aqui na fronteira quase cinco milhões de dólares em bens foram apreendidos no ano passado e serão transferidos para a secretaria nacional de bens apreendidos disse o comissário Lopes o policial apontou que o líder criminoso possuía várias residências nas quais não passava muito tempo uma estratégia que ele usava para despistar seus inimigos mafiosos e também a polícia paraguaia o comissário enfatizou que um dos locais onde ele vivia por curtos períodos estava sob os cuidados dos seus íntimos no caso parentes e amigos dos quais o temido criminoso depositava plena confiança a polícia já sabe que Abacate vivia se escondendo em áreas de Canidetiu e Amambá e também parte do Brasil o chefe da polícia paraguaia afirmou seu B de Paula que os investigadores tem a convicção de que o líder dos sicarios acusado de estar envolvido em cerca de 50 assassinatos por encomenda foi executado por seus próprios guardas e parentes do seu círculo mais próximo um detalhe dessa traição é a série de rastros deixados pelos assassinos o cadáver de Abacate que foi arrastado do andar de cima as portas e portões que eles se certificaram de trancar com chave após remover o corpo entre outros aspectos fechando a nota abre aspa não temos absolutamente nenhuma dúvida do que de fato tenha sido perpetrado por pessoas em quem Abacate confiava plenamente eles também lutam pelo poder ali não existem parentes amigos soldados ou guardas este senhor no caso o bandido Abacate conquistou o poder através desses atos criminosos concluiu o chefe da polícia nacional do Paraguai ficamos por aqui B da fronteira em QAP pra líder Ed Carlos Amigo Amigo você que é proprietário de uma Hilux ou SW4 não perca tempo andando por aí corra para Aliança só Hilux e garanta os melhores preços em peças e serviços para sua Toyota para saber das promoções exclusivas siga o Instagram Aliança só Hilux Aliança só Hilux e SW4 estão na Estevam Capriata 310 Vila Progresso em frente a APAI telefone 3045 7505 ou mande sua mensagem no WhatsApp 99294 7373 Difusora Plantão de Polícia 6 e 57 Destaque final Ladrão foi baleado e depois preso em uma tentativa de roubo na Avenida Coronel Antonino no último dia 12 deste mês A arma usada pela vítima do roubo que não possui porte foi apreendida terça-feira O assaltante foi atingido por quatro tiros durante o assalto ladrão de 23 anos foi baleado pela vítima de 34 anos o ladrão foi preso em flagrante ele já havia praticado dois roubos de veículos e outros dois assaltos contra estabelecimentos comerciais Difusora Ponto final em mais uma edição do seu plantão de polícia Somos gratos pela sua atenção e tenham todos um bom dia Plantão de Polícia